Bom dia, boa tarde, boa noite galera, tudo certo com vocês? Hoje vamos para mais um vídeo de R6, jogando o Causalzito aqui com aquela PT doida, né? JB aprendendo a gamear o R6, o Rafazito, também temos aqui Meligiene e Fontanelas, todo mundo junto Aquela mesma botaria que vimos no mapa, também aquele mapa que vocês viram, né? Do aviones Vamos aqui, vamos aqui, playar, jogar, tô gravando tudo no mesmo dia, pra ter os conteúdos, é nóis, é nóis que tá É nóis que tá, é nóis que tá, é nóis que tá, é nóis que tá Explodiram meu drone, é bom que a gente reconhece todo mundo Dá um print, dá um print pros caras Ai meu Deus, ai porra, caralho, pegou mó longe meu drone, mano O da hora é que os cara não vê não, né? Ó o Beligiene, mano, os cara não vê esse drone não, né, mano? Os cara passa direto, velho É porque fica meio disfarçado ali Foda a cabeça aí, cuidado a cabeça aí, não vai correndo não Ó o Pixel Tá tudo aberto, tá tudo aberto, tá tudo aberto Porra, Pixel fecha, aberto, spawn kill lá em cima Filha da puta Vai filha da puta, dá a cara aí Não, tá, não, não vai lá Ah, o cara saiu do lado de fora, ou não? Saiu, não sei Não sei, tomei um aqui que eu não vi de onde Não, na frente, fica do meu lado Puta que pariu, abusado você, velho Abusado Abusado Abusadinho, rapaz Mano, tem ninguém aqui não, velho, pra onde eu vou aqui, velho Espera aí, faz o seguinte A bomba é nessa vela de baixo aqui, ó O que que eu vi, velho? Essa aqui? Ninguém também Nada Ai Joga um drone, pode jogar um drone Pode jogar Pode jogar Ai, eu tô me interrogando Pudeu, corre daí, JB O cara vai te dar o preparo na janela, tá na sua frente Bota a mira, doido Isso, bota a mira, isso, boa Boa, JB Tô com drone, não tem ninguém dentro da bomba, cara Pega ele lá, aperta o V Nossa, otário Boa Boa, mete o t-bag mesmo Tô gastando aqui, não é pra fazer t-bag não, né, mano Tem ninguém na alfa, fonta Tua esquerda tem um, eu acho, hein Depois você tá com o JB Desativador tava comigo Tá com o JB Tá com o JB Tá fechado essa porta Ó, 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 ó O cara só pode vir da tua esquerda, JB Essa porta tá fechada e o cara só... Demora, isso Isso, ele só pode vir daí Ó, tá chegando, tá chegando Eu tô tronando aí, ó, a caveira É uma 12 Na sua esquerda na parede Ela não tá de 12 não, viu Pra lá mesmo? É, na sua esquerda na parede Só varar a parede Ela tá dando a cara Ah, varar a parede? É, é, vara a parede na sua esquerda Isso aqui é assim? É, tenta varar Bom, tá, tava pra esquerda total aí, velho Esquerda total Vara aí, esquerda Vara à esquerda Aí mesmo Em direção aí Peguei, peguei, peguei Cuidado com o Jäger Entra no objetivo, JB Pode entrar aí Pode entrar Entendeu? Ah, foi, foi nossa A ponta joga demais, rapaz Boa, a ponta O cara entrou e não me viu Olha só, que idiota WTF Caralho Jogo demais ou o cara que não sabe jogar? Certeza que ele tava de 2,5 É 2,5 Ele tá em 4x3, né? Não, 2,5 a mira e... Não dava pra ver Ah, capacho Capacho pode funcionar Aqui é bom de usar Ah, vocês não querem usar então não? Já que é bom usar Não, usa tudo Tem que prender, pô Vocês vai pegar Arame farpado ou escudão? É melhor o escudão, né? O arame farpado Não, é o arame farpado Beleza Aram alto 100% moleque Cara, essa aí vai ser show, hein Ah, essa parada é da hora, man Jogar comunicação até que é legal, ué Sim Sozinho é foda, né? Cara, por isso que... Eu só joguei isso sozinho até hoje JB, vem cá, ó Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Bota um tapete aqui, ó Vem pegar o... Deixa eu pegar essa janela Calma a vida Beleza, fala aí a janela que eu vou aí Nessa janela aqui, ó Cadê? Ah, tô vendo Tá aqui, né? Aqui Isso Pô, não é a diferença dessa aqui Tá, não é aquecer outra parede, né, mano E nessa daqui? De fora Sem drones Sem drones Nessa aqui mesmo? Isso Eles sempre entram por aí É Mano, então quer dizer colocar aqui Vou quebrar tudo aqui Meu Deus, eu sou muito caçador de drones Matei três drones já, hein Porra, moleque Porra O outro tu pode botar lá por trás Se tu quiser, entendeu? Porra, é tipo eu, velho Reforça aqui, retalho Ah, esse negócio é reforçar Reforça onde aí? Fala aí, boa Ainda bem que vocês lembraram Fala aí, pra onde eu posso reforçar? É, dentro Aqui, ó Ah, já foi, já foi Aqui, ó Nessa aqui, ó Nessa aqui, ó Valeu, valeu Essa aqui também Ela não é a certa, não, ó Ai, que medo do caralho De ficar aqui dentro Não precisa ter medo não, Melio Só confia E a outra aqui, né? Já saí Porra, foi assim, mano Quem morreu? Não, drone de choque Ai, caralho É o drone Pega o drone de choque Você explodiu isso aí, mano? Vocês explodiram essa porra aí, mano? Não, não, não Pega esse Peguei, peguei, peguei Boa Olha embaixo, olha pra baixo Vou ganhar um kill nesse capacho então Quer dizer que eu vou ganhar um kill no capacho Ah, vai Da cara ali não Aquela janela a gente não consegue ver Ele já abriu a janela Ele já abriu a janela É, a gente não consegue ver porque é mais claro Mas eles veem a gente Ah, entendi Ele tá tentando me varar aqui Ele tá na janela já Já Tá Você não vai destruir minhas câmeras aqui, meu amigo Tem cara em cima? Tô achando que tem Deve ter cara em cima Dá pra ver nada do que a gente falou É, não dá pra ver nada Tem na biblioteca Tá cara não Ele vê tudo, a gente não vê nada Eu tô ligado, entendi Se ele entrar ali na janela Ele vai querendo ter o tapete Ele vai ficar preso Beleza Entendi Não foi ali que eu botei o capacho? Foi ali Foi ali Aparece aqui, safada Ele morre? Não, ele fica no chão Deitado Aí é só lá dar um tirinho que mata Ele pode ter caído na biblioteca, hein Se ele tiver com menos de metade da vida ele morre Ah, você tá aí? Tá Tô aqui dentro Tá, tem um cara então tá no... Ai, caralho Drone, calma Tem drone andando em cima Boa Peguei, peguei Ele vai entrar Agora que ele viu que a gente tá aqui Ele vai tentar entrar Vai pra meter pra fora e vai se foder Vai cair no capacho Será que ele já viu? Tem mais drone que vir de cima Cuidado, cuidado aí Não, aquele tá... Não, eu tô ligado, tô ligado Que você tá protegido dele Ai meu deus Barba Fora dessa posição que a gente tá usando Barba tá na janela da escada vermelha É Marca aí, marca aí Eu tava marcando um pixel ali Eu vou sair daqui, calma aí Vai pra dentro do coisa ali Ó, não posso dar cara de novo ali não Mas se eu correr ele vai matar Ele tá na janela, certeza Ele tá aí, Rafa? Então aguenta aí Fui, fui, consegui Consegui, beleza Eu ia dar tiro lá pra dar essa pressão Ah, gente boa Me pegou, me pegou No pré-file Fui, Rafa Aguenta aí, eu marco aqui atrás Marca aonde? Fala, fala aí Fala aí Eu tô aqui atrás Se ele não olhar Se ele não olhar ele morre Se ele não olhar ele morre É um buck, viu? É, bom Beleza Tô aqui de... Você tá marcando a saída dele? Retalha, tem alguém embaixo de mim Retalha O cara jogou o granite de baixo pra cima Ai que medo Ai que medo Ô, 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 ô Meligenio Você tá marcando a saída dele? Marquei um Retalha, tem um embaixo Matou o capitão Tô tomando um choque aqui, galera Peguei, peguei o buck Peguei o buck Boa, boa, boa Pegou o cara da minha escota Peguei, peguei Eu tô no choque, peguei Tô, tô aguardando aqui O cara me deu um choque louco aqui, mano Filha da puta Tinha de baixo pra cima ou, Fonta? Foi, foi de baixo pra cima Tem uma granada De baixo pra cima? Cara, eu tô chutando o espaço aqui, véi Aqui na B De baixo, exatamente, é de baixo da B Pois é, mano A janela não tá quebrada E o chão não tá estourado Aí a cozinha Tem um cara da minha escota Tem Ai, morri, véi Peraí Pegou, pegou dentro do bombe Ah, mano Fudeu Agora você me pegou Deixa eu ver aqui o canto Mano Me tira aqui Ah, não peguei a Ashe Pegou o retalho Nossa, porra A Ashe tá com menos de... Tá com 10 de vida essa Ashe Meli, escada... Meli, escada... Meli, escada do Fonte Escada I, escada A Pode varar essa porra aí Vara aí na tua frente Vou pegar o Fonte Ô, Fonta Calma aí, calma aí Ele veio lá do contrário, véi Tá plantando, tá plantando Ai Vai, Meli, vai, Meli Vai, Meli Dois segundos Boa Boa Ele não foi Acabou o tempo Ele não foi Ele caiu Ele caiu Não, ele caiu Não é possível Ele caiu? Não é possível Ele tá com a trava daquele jeito Nunca vi um negócio desse Caraca, vacilo, véi Deu uma sorte então, mano Pacotaram o cara mesmo Usei meu poder do Zedose aqui, rapaz Eu tô de barba negra de novo, beleza? Beleza Na moral, como que a Sash não morreu ali? E cara, ele travou mesmo Mas eu acho que o jogo dele bugou tanto Que eu nem consegui acertar ele varado pela parede Porque eu acertei exatamente na mesma direção que ele tava pela parede Meligeni, vai te recruta Hum, não, Meli Ali quando você varou Ali quando você varou era o corredor da escada Você não varou no... Na parte certa Já rodou Já rodou Eu tentei fazer outra espada Você não varou na parte certa ali, Meli Tu varou depois É, tu varou o corredor escada ou tipo, direto pro trem É, tô ligado Eu tô de chuva, tá? Eu tinha que ter jogado no C4 Esse drone tem um aí de estrair câmera? É, o da Twitch Ele tem... Ele dá um tirinho de choque Caraca, da hora Isso é qualquer coisa eletrônica Não só drone Ó, tem uma bomba que já tá encontrada já Eu vou botar o drone aqui que nem vocês fazem, mano Deixa o drone... Ó, é o melhor que você tem a fazer Ou vai... não vai Eu fudi, tentei... Tentei pular, o cara explodiu na hora Ou não, né? Ou não, né? Não deu muito certo, não Ele tá perdidinho, né? Ai, caralho Tentei passar despercebido Cuidado com os spawn kill aí Tá, tá, tá Tô de escudo Tô de escudo Tô de escudo Tô de escudo, deixa eu entrar Eu acho que tem uma janela aberta ali em cima Ó, o cara quebrou aqui, ó Tem coisa quebrada Não, lá em cima tem o todo inteiro Beleza, aguenta aí A maior tristeza desse jogo é você morrer no início assim, né? Ah, ele quebrou por causa do cash Deve ter maior raiva Igual eu morri na outra Você ficou passando o dia inteiro parado Não, tipo Eu digo, tipo Morrer bem aqui com o cara na janela Porra, meu Você explica isso aí, mano Cuidado aí, mano Cuidado aí, mano Ele tá no topo aqui, mano Prefare Vou entrar, pera aí Matou? Não, não sei se tem Nossa, eu acertei ali atrás Caralho Sangrou Alguém sangrou Sangrou Caralho Vai com a C4, C4, C4 O Ubi C4 O Epoca tá bem em cima Tá lá atrás, lá Tá lá atrás É Mataram ainda? Peguei! Peguei no figurífico Peguei a caveira do lado de vocês Peguei dois Peguei dois Boa Tem C4 aqui, galera Eu vou dar uma volta aqui Vou subir aqui mano É o pulso Eu não sei da onde É o pulso É um pulso na escada Ele me deu prefire Ele me deu prefire Ele tava fazendo cardíaca Ele tá marcando vocês Nossa, tem um hook ali embaixo Hook embaixo, hook embaixo Peguei, peguei o hook Boa, boa Cuidado com o pulso, pulso na escada Aí mesmo Eu tô dando uma volta aqui, velho Ele tá marcando vocês aí Ele tá se protegendo Deixa eu pôr o meu drone aí Deixa eu pôr o meu drone que ele sai de posição Pera aí Usa o drone na frente que eu vou atrás É, pega o que você faz o seguinte Não, eu não posso É... Desce por aí Isso, pra onde você tava indo antes Você tá subindo a escada, Rafa? Pra trás Isso, vai reter Tá livre a escada Lavanderia livre Sim Você vai sair nessa porta e pegar a esquerda Pode deixar, só deixar o lado do buzinho E repara, nessa escada que você tá Provavelmente o cara tá aí Lavanderia, retalho Aqui é assim, né? Esquerda, esquerda de novo Na esquerda? Aí, isso Tem um, ó Ah, não tá não, Raul O retalho já subiu já Tem um, tem um, já Pode descer com ele lá Achei, achei o pulso Matei Boa Boa Vem, vem, vem Vamos todo mundo junto aqui Tá dentro do bomb É Valkyrie Vai no estado Vem no bomb Vamo aí Qual bomb Beleza, belo drone Vem ninguém nesse bomb Vem, tava aqui, ó Metendo a cara aqui, ó Calma aí, Rafa Calma aí Ele tava vendo Vem, vem Inicio o desativador Vai, vai, vai Inicio, inicio atrás do bomb Vai atrás do bomb Pra você pegar a cover Vai atrás do bomb Dá, dá, dá pra plantar ali Agora dá Vai JTB, marca esse corredor aí, ó O cara que já dá a volta Vai Boa, retalha Ó a tática da smoke É o que eu sempre ensino Vai atravessar smoke Dá certo não Quem tá de fora enxerga antes Aí, ó Desculpa Ela me acertou, velho Ela ainda me acertou Pô, aí é muito fácil, velho Não tem graça, não Não tem graça, a gente vai puxar a ranked, então Aí, o bagulho Aí, o bagulho vai ser tenso Muito tenso Se você Que está aí vendo Gostou do vídeo Deixa aquele like Também, claro, comentário Tamo tudo junto aqui Com o Retalha Não se esqueça de conferir Os próximos vídeos Que virão na próxima tela Próximo do próximo Do próximo É, isso daí mesmo Fui Tchau 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 Tchau